E olha, a Prefeitura de Prudente foi condenada a pagar a indenização de 140 mil reais para a família do pedreiro Márcio Aparecido Rosa, que morreu numa ciclovia na zona norte da cidade. Então foi o seguinte, olha, a decisão é da juíza da Vara da Fazenda Pública, Luciana Bertoncini, que entendeu que a ciclovia foi construída de forma inadequada e precipitada entre as duas pistas da via que é rápida. Após a morte do motociclista em setembro de 2015, a gente estava observando aí as imagens de familiares e amigos que fizeram um protesto lá no local. Eles diziam que os blocos de concreto no meio da avenida tinham contribuído para a morte do pedreiro. Pois bem, a indenização será paga para a mãe e também para o filho da vítima. Eles vão receber ainda uma pensão mensal equivalente a 20% do salário que a vítima recebia na época do acidente. A Prefeitura de Prudente informou que vai recorrer e disse também que foram cumpridas as exigências legais para a construção da ciclovia.